Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com Nesse tutorial a gente vai ver como que a gente pode transformar uma fotografia numa ilustração usando o Photoshop, tá? Então, passo 1, eu vou apagar essas duas aqui a gente tem essa fotografia aqui e eu vou trazer essa imagem, certo? pra dentro da nossa composição eu vou redimensionar, fazendo o CTRL T agora nessa última versão, pra redimensionar na proporção não precisa mais apertar o SHIFT a gente já fez um vídeo falando sobre isso eu vou enquadrar aqui a área onde eu quero ótimo agora eu vou colocar aqui uma máscara pra eliminar essa borda toda só que eu não quero confiar no meu olho eu prefiro fazer isso com uma camada sólida por baixo então eu vou colocar aqui, solid color branco vou colocar esse cara pra baixo da lei que eu tô trabalhando e com a máscara selecionada, agora sim eu pego o pincel e eu posso trabalhar com a minha máscara aqui eu vou aumentar a espessura do meu pincel o hardness dele, dá uma olhada que esteja em zero pra ele ficar aqui mais suave, não ficar tão marcado eu vou cortar aqui diretamente o braço dela eu não quero esse braço eu vou cortar aqui, vou cortar aqui não importa que eu entre um pouco no cabelo agora depois a gente pode arrumar isso vou fazer mais ou menos assim tá ok e agora eu vou inverter a cor apertando a letra X eu coloco o branco na frente eu posso recuperar aqui um pouco do corpo dela e até inclusive do cabelo aqui que eu tinha passado cortando eu posso pegar um pouquinho não tem problema aqui em cima também ok acho que tá em ordem beleza então uma vez que eu já fiz a seleção do jeito que eu queria eu seleciono os dois aqui aí eu clico com o botão direito e eu coloco a opção converter para um objeto inteligente aí repare que agora ele está com um objeto inteligente o que isso quer dizer? eu vou trabalhar de uma forma não destrutiva se eu adicionar efeitos e a gente vai adicionar efeitos vocês vão ver eu tenho como voltar atrás e editar isso é mais se aqui eu olho agora eu estou olhando bem aqui que a parte de cima não ficou certinha então eu posso fazer clicar duas vezes aqui dentro eu entro nessa imagem aqui vou me aproximar fazendo o zoom aqui da ponta control mais para chegar aqui na ponta repare que aqui em cima não ficou legal então o que eu vou fazer? eu vou selecionar a minha máscara e com a cor negra por cima eu vou inverter aqui apertando o X eu vou passar a cor preta ali em cima para eliminar aquela ponta uma vez que está em ordem eu posso fechar aqui digo para ele salvar e eu volto para a minha composição original certo? então agora que eu tenho a minha imagem aqui certinho o que eu vou fazer? eu vou colocar aqui nos modos de camada ao invés de normal eu vou colocar a opção Multiply então no modo Multiply já fica legal só que ainda falta adicionar o efeito do lápis tá? então o que a gente vai fazer? eu vou pegar esse primeiro eu vou duplicar isso aqui para a gente ver o antes e depois vou deixar escondidinho aqui embaixo então para transformar isso aqui naquele efeito de desenho eu tenho aqui na galeria de filtros então eu vou lá filtro aqui ó Filter Gallery e aqui eu posso abrir ele onde eu disse Sketch eu vou pegar essa opção aqui que é Graphic Paint repare que aqui ele não aparece porque ele está muito grande eu tenho que colocar ele para cá aí aqui você pode brincar com esses dois controladores tem outras opções aqui mas deixa o Graphic Paint e aqui você pode trabalhar com ele ver qual que você quer mais aqui ele fica mais pontilhado e aqui ele fica já mais com o risco definido eu não acho que tanto assim não fica legal eu acho que aqui em torno de uns 10, 11 até um pouquinho menos uns 9 fica legal e aqui é a intensidade que eu vou querer se eu vou querer ele mais claro mais escuro você pode ir subindo aqui e vendo certo? eu acho que para esse exemplo aqui a gente poderia deixar em mais ou menos uns 52 está ok e vamos clicar em ok ok ele já aplicou para a gente já está ficando legal só que tem algumas falhas por exemplo você repara que ele está muito preto a cor dele em comparação com o fundo aqui não tem a textura do papel nele então o que a gente tem que fazer? tem que clicar duas vezes aqui para ele poder abrir esse painel e aqui onde diz underline layer com alt apertado eu clico nessa última opção aqui e eu vou arrastar ele um pouquinho para o lado para ele começar a aparecer aqui a textura do papel no cabelo dela ok já ficou bem melhor já está bem melhor eu dou um ok eu posso inclusive diminuir também um pouquinho a opacidade dele um pouquinho só não muito mas eu posso colocar aqui uns 90 mais ou menos já está bem mais real do que antes só que ainda tem um problema se a gente chegar aqui você vai perceber que dá para ver direitinho os pixels não está muito legal isso aqui a gente tem que dar um blur então a gente pode vir com a nossa camada aqui de cima selecionada filtro blur igual sem blur e a gente coloca aqui 0,3 até poderia funcionar com um pouquinho mais mas eu tampouco acho que tem necessidade pode ser 0,3 para essa foto aqui damos um ok já está bem melhor já está muito mais realista exatamente assim como está já está legal já daria para parar por aí só que eu acredito que dá para a gente melhorar ainda um pouquinho adicionando algumas linhas para dar mais essa ideia do desenho manual então eu posso adicionar aqui uma camada nova aqui por cima e aqui eu vou pegar o meu pincel letra B só que eu não vou pegar um pincel qualquer eu vou escolher aqui um pincel diferente vou pegar aqui o brush dele eu vou escolher aqui um brush que tenha mais uma aparência de rabiscar mesmo no papel eu posso provar aqui e ver está vendo isso aqui acho que está legal só preciso diminuir um pouquinho o tamanho dele e aí o que eu vou fazer lembra que eu tinha colocado ele dentro de um objeto inteligente então a grande vantagem disso é que eu posso tirar aqui os efeitos selecionar o de cima aqui e eu vou começar a adicionar aqui o contorno que eu quero então eu com a letra R no teclado apertado eu posso rotacionar a minha visualização eu não estou rotacionando a imagem apertando a letra R no teclado e girando eu estou rotacionando a visualização para quê? porque é muito mais fácil de desenhar em alguns casos por exemplo eu posso começar aqui trazer o contorno da boca posso aqui girar novamente um pouquinho é igual quando você gira o papel e você vai desenhar lápis e papel e você gira o papel é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa eu posso vir aqui desenhando eu estou com uma tablet aqui comecei com o mouse mas para essa parte aqui fica mais fácil a gente fazer com uma tablet aqui eu já fui longe então eu vou apagar com a letra E com a minha borracha e aí eu vou circulando toda a minha imagem basicamente eu vou fazer isso nos pontos principais onde dá para a gente ver uma definição bem grande do que a gente está fazendo eu vou pegar aqui o olho dela enfim essa parte eu vou acelerar para vocês não ficarem entediados mas basicamente o que eu estou fazendo é recuperar alguns contornos olhando assim eu sei que fica ridículo parece quando você está aquelas revistas de consultório médico que você pega que está tudo riscado por cima mas se a gente colocar aqui os filtros a gente já começa a ver o que a gente está fazendo a gente está dando mais nitidez a gente está dando mais forma na verdade para a nossa imagem aqui ele mistura muito com o cabelo não precisa então aqui eu posso vir e apagar certo mas basicamente o que a gente está fazendo é poder dar mais vida aqui para o nosso traçado todo para ele ficar mais real por exemplo os dentes aqui não dá para ver a divisão então o que eu faria eu pego esse cara aqui rotaciono ele novamente em uma posição que fique mais fácil de desenhar me aproximo eu vou voltar a pegar aquele aquele brush que eu estava usando e aí eu posso novamente começar a traçar aqui se a gente volta a habilitar aqui começa a ficar mais real a gente também pode dar aqui blur nesse cara novamente no traçado dele a gente pode vir aqui igual sem um blur de volta e adicionamos aqui 4 por exemplo ao invés de 3 vamos dar um pouquinho mais e a gente pode inclusive baixar o fio dele um pouquinho aqui colocar uns 80 e poucos 85 mais ou menos isso aqui já é mais detalhe para ficar mais realista não ficar vamos dizer um efeito pronto do photoshop são detalhes que vão ajudando enfim acho que está em ordem aqui eu poderia trabalhar o detalhe do detalhe do detalhe se eu quisesse aqui mais cabelo por exemplo enfim eu vou até aumentar um pouquinho a espessura aqui e fazer mais cabelo saindo daqui enfim para ficar uma parada mais real entendeu mas eu acho que assim já está legal acho que assim já está legal acho que já dá ideia então a gente já consegue ver bem o antes e depois valeu